Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentar o ministro Francisco Falcão, o meu querido amigo ministro Hermann Benjamin e também amigo ministro Carreiro do Tribunal de Contas da União e por intermédio dos senhores saudar todos os representantes, membros da Justiça, funcionários e outras pessoas que estão aqui participando desse evento. Eu sempre gosto de vir aqui, não só para reencontrar os amigos, mas pelas novidades que vocês sempre insistem em me contar ao pé do ouvido. E é muito interessante porque, na realidade, mostra não só o compromisso e o comprometimento do ponto de vista do olhar da Justiça, do olhar da jurisprudência, da legislação ambiental, da formação cada vez mais ambiciosa em torno dos juízes em todo esse país sobre a questão ambiental, mas também o olhar individual. O seu depoimento é um depoimento de um presidente de corte que dialoga com o trabalho que está sendo feito aqui, com também a preocupação, inclusive com referências pessoais, sobre o que era Brasília, como é que Brasília está hoje e como é que nós desejamos Brasília daqui a 50 anos. Eu nasci aqui. Então, eu cheguei um pouco antes do senhor, cheguei em 61. Obviamente, um dia desse eu estava vendo uma foto minha, com um ano de idade, com a minha mãe e com a minha avó, exatamente, o pano de fundo é o Palácio do Alvorado. Mas ficou um destino. A presidenta da República viu essa foto e morreu de rir. Olha, estava escrito. E eu lá sentadinha com um ano de idade e você olha assim no horizonte, você vê o cerrado muito presente. E aí, talvez a primeira observação que eu gostaria de fazer, e nós também fizemos esse ano um seminário sobre o uso do solo, um tribunal de contas da União, um seminário internacional, é um cuidado, um olhar novo que nós precisamos ter sobre cidades. O Brasil é um país predominantemente urbano. É um país que se espera na América Latina que em 2030 cerca de 93% das pessoas estejam vivendo em cidades. É preciso discutir, sim, a questão da qualidade de vida, a qualidade ambiental em cidades. E como é que a expansão urbana pressiona, ou poderia não pressionar de maneira danosa, a chamada natureza que está no entorno. Se a gente sair aqui no entorno de Brasília, nós vamos observar um planejamento urbano muitas vezes desorganizado e que não poupa, por exemplo, a proteção de nascentes. Quantos sabem que o Parque Nacional de Brasília é responsável pela proteção de várias nascentes que têm a ver com o abastecimento da cidade de Brasília? Quando as pessoas começarem a aprender a ter relação de causa e efeito, entenderem que você, para abrir uma torneira e sair água em casa, existe um sistema funcionando, que além do sistema de abastecimento de água, talvez essa visão seja a visão política mais robusta que a gente precisa do compromisso individual de cada um que dialoga proteção ambiental com qualidade de vida e com bem-estar. Vidas sustentáveis, que é um novo jargão que vem aí, é literalmente fazer com que a questão ambiental esteja na centralidade dessa qualidade de vida. Só isso. Que, se a gente voltar no tempo, tem a ver com o bom senso dos nossos pais, dos nossos avós, ou expressões que hoje a gente fala, veja, a eficiência energética. Mas, se voltar no tempo, a minha avó falava, eu não sou sócia da light, que era a racionalidade de você poder usar energia com mais eficiência e não com desperdício. Então, expressões que estão muito no dia a dia de todos nós aqui, na realidade, denotam um origem de um comportamento mais sustentável. A gente aqui, na evolução das ideias, na evolução da negociação multilateral, dos compromissos políticos, vamos convergindo isso em jargões, em temas, mas que, na realidade, falam de quê? De bom senso. De plantar, de ter comida com menos uso de tóxicos, de possibilitar que as pessoas possam, de agrotóxico, que possam censar comida orgânica com preços baratos, porque não é só a elite brasileira que tem direito a isso, o elite global que tem direito a isso, e que, com isso, você protege os solos, que você tem que ter um olhar sobre as questões de restauração florestal nesse país, por que proteger floresta, na realidade, significa qualidade de vida, não é só a luta de um, dois ou três ambientalistas quanto um desmatamento legal, por que a expansão da agricultura pode e deve acontecer num país que todo mundo espera, no mundo, todo mundo espera que o Brasil seja o maior produtor de alimentos. Portanto, temos uma, em 2030, uma responsabilidade política, estratégica, com a erradicação da fome do planeta, sem que isso comprometa as reservas naturais do país e que isso agregue tecnologia, que isso agregue geração de emprego, que isso agregue o tal desenvolvimento sustentável. Tem um caminho chamado agricultura de baixo carbono que precisa ser recolocada na segunda geração, como a gente fala, no jargão mais político, do ponto de vista dos desafios de desenvolvimento desse país. É possível, sim, e se a gente voltar no tempo há cinco anos atrás, era uma grande briga nesse país sobre o cobre florestal. Hoje, há uma grande convergência de que todo mundo tem que florestar, recuperar e mais do que isso, isso vai ser usado pelo país para ter protagonismo na negociação de clima e poder, com isso, o Brasil continuar sendo o país que mais reduz em casos de efeito de tudo o planeta. Então, não é só reduzir o desmatamento e acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, é como restaurar para que você, na realidade, ao restaurar a Mata Atlântica, ao restaurar a Caatinga, ao restaurar o Cerrado, você está assegurando nascentes, serviços ambientais, melhor produtividade para o produtor familiar e está protegendo o meio ambiente e assegurando o desenvolvimento econômico. Nós temos que acabar com os estigmas que foram colocados, muitas vezes, que o ministro Hermann Benjamin, como um ambientalista dedicado, pode também ser visto como um biodesagradável, um eco-histérico, como muitas vezes a ministra do meio ambiente já foi chamada. E não é verdade, ao contrário. Agora, precisa-se também entender quais são os custos associados a isso, qual é a transição que se faz necessária, como é que se faz essa transição. Se nós pegarmos, eu vi aqui a estrutura do seminário, quando se fala de esplanada sustentável, o meu secretário executivo vai falar um pouco sobre os desafios do Ministério do Meio Ambiente, por que nós somos um edifício com eficiência energética, como é que a esplanada tem que andar nessa direção. Mas, mais do que isso, quando se faz a agenda A3P, a agenda ambiental da administração pública, com a questão do consumo consciente, quando a gente vai discutir a necessidade de controle pelas compras públicas sustentáveis, das cadeias produtivas, não comprando madeira ilegal, por exemplo, e desestimulando a ilegalidade, num país que ainda tem uma marca de mais de 600% da madeira comercializada nativa, é uma madeira de origem, são de origem legal, e 600% são de origem legal. Então, é preciso que as pessoas escolham os caminhos, é preciso que as pessoas também tenham uma visão crítica sobre transição, desde a despolução da Baía Guanabara, que não é trivial de ser feito. A exploração política dos temas ambientais é importante, mas os problemas, mas o que é estratégico é o país discutir soluções e pactuar com a sociedade como que essas soluções acontecem. O Código Forestal é um exemplo, a lei de acesso a recursos genéticos, recentemente sancionada pelo Presidente da República, também é outro exemplo. Quantos anos nós falamos que é preciso reconhecer na biodiversidade a oportunidade de desenvolver a biotecnologia no país e ser uma atividade associada à geração de riqueza nesse país, do ponto de vista do PIB, geração de riqueza econômica. Sai a lei, ela vai ser suficiente? Não sabemos. Se não for suficiente, a prática, o judiciário, toda a sociedade vai dizer que precisa aperfeiçoar aqui. Mas que há uma mudança de você deixar de considerar um pesquisador que gera conhecimento, um bio e pirata, e ir para a repartição de benefícios de quem tem o conhecimento tradicional associado e efetivamente viabilizar a exploração da biodiversidade brasileira associada ao desenvolvimento da biotecnologia, há uma diferença. Você tem um arcabouço legal que vocês, juízes, todos vocês, vão poder deliberar nas questões que estão apresentadas com uma base legal mais robusta e, como o ministro Fernando Benjamin gosta de me dizer, quase como um pai, embora ele seja muito jovem, precoce, cuidado com a jurisprudência. É um mantra que ele me diz, cuidado com a jurisprudência que nós estamos há muito tempo construindo para que esse país tenha robustez nas decisões do judiciário. Então, o que é importante é que vocês estejam engajados, mais do que isso, no dia a dia, mais do que no dia a dia da justiça, porque temos aqui vários painéis, vários debates, compras sustentáveis, logística, planejamento, a questão das urnas, acho que a justiça, o judiciário deve pressionar, sim, cada vez mais pelos processos digitais. É exemplar o que está sendo feito aqui dentro e o executivo ainda tem um retardamento muito grande, uma demora muito grande, ela é muito dependente de papel, mas efetivamente nós temos que usar isso a nosso favor, não contra o Brasil, não contra o desenvolvimento, ao contrário, e fazendo com que tenha uma convergência de diálogo, que isso na realidade representa para cada um de nós, como cidadão, pertencermos ao conjunto das soluções. O Brasil vem num desafio muito grande agora com essa nova era associada à economia de baixo carbono, não só o Brasil, o mundo todo virá, e cada vez mais essas questões estarão associadas, não à questão ambiental, mas ao desenvolvimento. Clima, economia de baixo carbono, conservação da biodiversidade, estratégias globais, isso tem a ver com geopolítica do desenvolvimento sustentável do mundo. E nós temos um protagonismo e acho que não devemos abrir mão disso, ao contrário, devemos renová-lo, pactuá-lo cada vez mais com a sociedade brasileira, saber lidar com os vários Brasis de um mesmo Brasil, as assimetrias, as desigualdades também estão na política ambiental desse país e mais do que isso, assegurar que estados e municípios possam exercer o seu papel, ter a sua liderança nisso. Há uma situação complexa hoje no país de uma certa, eu diria, fragilidade no sistema nacional do meio ambiente, na capacidade de resposta dos órgãos ambientais frente aos desafios que são impostos pela sociedade. Nenhuma legislação existe porque nós queremos, porque a sociedade quis, assim foi demandado. E acho que o judiciário tem um papel, se eu posso pedir aqui publicamente, de ajudar o fortalecimento do sistema nacional do meio ambiente e ajudar nas soluções que são postas desde a crise da água até a crise do carbono. Não são crises, para mim são novos caminhos que a gente vai trilhar, sempre lembrando que é um povo que precisa ter qualidade de vida e é um povo que tem condições de fazê-lo, tendo o meio ambiente como um dos aspectos centrais desse novo estilo de viver. Depende exclusivamente de nós e da nossa capacidade de informar e convencer a todos que nós estamos num mundo de direitos, mas também de deveres. E aí, topo vir aqui plantar as árvores com o senhor e fazer com que o ministro Arma Benjamin plante mais que o meu moeiro, que já é um grande desafio para a natureza. Vou contabilizar a sua captura de carbono. Tá bom? O meu pessoal vai falar mais aqui, explicitamente, sobre ministérios, sobre compras custos sustentáveis, sobre a necessidade, talvez, de dar mais celeridade ao que existe. Mas, mais do que isso, eu quero agradecer a oportunidade que aqui está e de agradecer ao judiciário que sempre faz esse debate, sempre está se engajando e, mais do que isso, coloca os seus funcionários para mudarem o comportamento. E é isso que faz a sua diferença. Então, muito obrigada e tenho certeza que o Brasil está muito melhor do que ele estava nos últimos 10 anos. Tá bom? Não é propaganda enganosa, é verdade. Tá bom? Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigada.